O tour pra vocês do nosso motorhome Aqui entrando Olá, venham ver nossa casinha Aqui a frente Aqui a nossa mesinha Isso, onde fica a bagunça da flor Aqui é o fogão Aqui embaixo do negocinho O fogão Tem quantas bocas aí? Tem três bocas Aqui tem mais uma boca Aqui a pia Tem água quente e água fria? Tem água quente e água fria Os armarinhos ficam bem travadinhos Pra não cair as coisas Aqui tem o difusorzinho Aqui você puxa uma TV Que a gente não usa porque é tudo em alemão Aqui o congelador Aqui a geladeira Aqui tá os talheres As panelas Tudo direitinho Lá aqui é a nossa cama Com os armários lá no fundo Não mostra muito aí não Porque tá bagunça E aqui é o nosso banheirinho E aqui é o banheirinho E aqui é o banheirinho Aí abre aqui Aperta aqui Aperta aqui Puxa Aí lá atrás Vira um box E aqui é o banheirinho Você abre E aperta o botãozinho E o esgoto E o esgoto vai Aí você abre uma tampa embaixo Foi embora Essa é a nossa privadinha Às vezes a gente usa Às vezes não Às vezes a gente usa no camping Às vezes usa fora Então tem um monte de armário E aqui tem uma outra cama A gente puxa isso aqui E desce Aí tem uma outra cama de casal Que fica em cima dos dois Das duas cadeiras Das duas bancos da frente A gente tem tomada 220 A gente tem água quente A gente tem o fogão A gente tem o aquecedor de dentro Dentro da geladeira Ela pode funcionar Perinha gostosa Dentro da geladeira A gente pode funcionar A gás Ou a energia Aqui ó Tem como é que estão A água Se a gente apertar aqui Ele mostra que a água A gente está até a metade Da água de dentro E que o esgoto nosso Está até Tem pouquinho ainda Aqui mostra a bateria de fora Da parte da frente do carro Que está bem E a parte da bateria de trás Que a gente está ligado no 220 Então não precisa Aqui as temperaturas de fora E de dentro Está bem Não está tanto calor Aqui é o aquecedor A gente fala Quando você quer aquecer a água Se quer ligar o boiler Aqui é a antena do satélite A gente aperta aqui Aí aqui fora Ela levanta Aí ela procura Ela deve girar e procurar o satélite Muito engraçado E assim é A gente tem um espaço Aqui a gente liga na energia elétrica E a gente pode ligar a água também E a gente tem um baita espaço Para colocar alguma coisa aqui atrás Mais o suporte de bicicleta Que a gente tem atrás dele É É só isso aí Enquanto o satélite procura lá E pelinha gostosa Dá tchau flor Dá tchau pá Florí Tchau Já dá beijo Dá beijo Aconteceu Estou com vergonha Ficou empinotizada? Tchau Dá beijo Tchau Muito legal para a criança Sabo pulou o maninho É porque tem frio Mas o que você mais gosta é de ir no? Popping Você gosta de ir no popping? Eu Quem gosta de ir no popping? Eu Quem gosta de comer papá? Eu Quem gosta de ir da flor? Eu Quem gosta da Kitty? Eu Quem é a menina mais linda? Eu Quem é a menina mais papeira? Eu Quem que papá tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Quem que come tudo, 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 tudo Eu E quem é a florzinha da mamãe? Eu Eu Quem é a florzinha do papai Papai Como é que chama? Bibão Como é que chama essa cidade? Bibão É a florzinha do papai do papai Eu pulpos não sei o que, não sei o que ramon serrano fígado de pato queijo cremoso, que deve ser uma merda e o pãozinho com vinho delícia cadê? vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar quem tá indo atrás dela meu Deus do céu ele vai pegar ela ele tá quase nela ele vai pegar ela mamãe, chama a mamãe mamãe, mamãe, mamãe đemapê mamãe, mamãe não mica, mamãe eu sei o que eu sei o que meu Deus, eu sei Amém. 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 E esse serviço está gostoso? Amém. E esse serviço está gostoso? Amém. 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 Amém.